E para a gente entender melhor o que Goiás ganha ou perde com essa renegociação da dívida, nós conversamos agora com a advogada tributarista Marília Toffolis. É Toffolis mesmo, no plural, não é igual o Dias Toffoli, o ministro do STF. Boa noite, obrigado por ter vindo. Obrigada. De fato, essa renegociação é uma boa para o Estado de Goiás, sobretudo para nós, goianos, não só para o governo. Na medida em que apenas Goiás e, se não me engano, o Rio de Janeiro fizeram esse acordo, os outros não quiseram ou não puderam? Então, o que aconteceu? Só a título introdutório, esse RRF, o Regime de Recuperação Fiscal, ele é um programa emergencial de ajuda aos Estados que estejam passando por uma situação crítica financeira. Bem, na verdade, de início, o que aconteceu? O RRF foi criado, foi desenvolvido para auxiliar o Estado do Rio de Janeiro, para possibilitar que ele recebesse verbos federais. É isso porque, naquela época, o Rio de Janeiro ia sediar as Olimpíadas e precisava de investimento em infraestrutura. O RRF possibilitou que, mesmo com dívidas bilionárias com a União, recebesse essas verbas. O que acontece? Naquela legislação inicial, vinha a possibilidade de outros Estados, também, com uma situação delicada, um desequilíbrio financeiro, também fizessem a adesão ao programa. Goiás, você bem disse, o Rio de Janeiro já tinha feito essa adesão, mas o plano tem seríssimas exigências, é muito rigoroso. Então, o Rio acabou não conseguindo cumprir o plano. Goiás é agora o segundo a aderir. O Rio está, inclusive, agora se organizando para novamente fazer parte. Existem dois Estados aí que já manifestaram interesse, mas nada ainda formalizado. É realmente só uma manifestação. E isso que o Magno perguntou, por que o governador diz que é um presente para os goianos? Como é que nós vamos sentir isso? Eu, você, o Magno, as pessoas em casa? Como todo qualquer programa de recuperação fiscal, tem prós e contras, são ônus e bônus. E Goiás precisa atender uma série de requisitos. E isso aflige, de certa forma, a vida da sociedade goiana. Um deles, por exemplo, é para o funcionalismo público, reduz a quantidade de promoções, aumento de salários, realização de concursos públicos. Mas isso é flexibilizado. O plano, ele apresenta certas exceções. Então, isso pode ser aberto, pode ocorrer. Mas a exigência maior é de que não pode desobedecer o teto de gastos que está estabelecido no plano. Tem aí outras exigências também, a privatização da CELG-T, que já está acontecendo. A venda, a abertura de IPO para a Saneago, para 49% de ações. É bom negócio para a Saneago e, sobretudo, para nós, consumidores, vender a metade da Saneago? Porque a privatização da CELG não foi tão boa para nós, consumidores, não, né? A privatização da CELG teve alguns problemas, alguns percalços no caminho. Mas eu acho que sim, acho que pode ser favorável, sim, para a população goiana. Dentre essas outras questões também, no PRF, no plano de recuperação, o Goiás colocou que teria que reduzir a renúncia da receita fiscal. Ou seja, de certa forma, de alguma forma, o governador vai ter que aumentar a arrecadação. É com os incentivos? Pode ser com redução dos incentivos. Não fazer novos incentivos para empresas? Também. Mas isso não deixa de atrair indústrias para o nosso Estado? Esse é um grande problema. Talvez, falando aqui como advogado tributarista, o maior deles, né? Porque existem segmentos específicos, estamos em um momento de pandemia, muitos setores foram afetados e precisam ser incentivados. E com a redução de incentivos e benefícios, isso pode ser um problema também, até para a atração de novas indústrias, novas empresas, novos comércios. Pelo que eu entendi, esse acordo cria alguns freios também para reajuste salarial do funcionalismo público. Eu entendi, certo? O funcionalismo vai ter mais dificuldade, vai ter menos reajuste daqui para frente? Pode ser que sim. A regra é, não exceda o teto de gastos, mas pode acontecer, existem exceções. Essa questão, ela ficou, ela foi certamente flexibilizada no plano. Por outro lado, a gente não viu obras do Caiado até agora, porque ele dizia que estava pagando contas. Pode ser que de agora em diante elas venham com dinheiro no caixa? Esse também é uma pedra de toque desse regime de Goiás aderir ao RRF. O que acontece? Goiás precisa ser monitorado, ser supervisionado por um conselho, aderindo com a adesão ao RRF, esse conselho, que é tripartite, nele tem indicados do Tribunal de Contas da União, indicados do governo federal, indicados do governo estadual e acaba que o governo fica engessado, porque tudo precisa ser aprovado por esse conselho. Então, toda e qualquer tomada de decisão, diretrizes financeiras, alocação de recursos, precisa da aprovação desse conselho. Muito bem, a gente poderia conversar mais, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Muito obrigado pela sua vinda aqui, foi muito esclarecedora. Obrigada, a gente agradece.